Fala pessoal, leitura do dia. Hoje, Efésios, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Sejam bem-vindos ao meu canal, não se esquece. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Todos os dias, leitura diária, santo salmo e evangelho do dia. Vem e compartilha comigo a graça de Deus em nossa vida. Vem. Irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, mas concidadão, concidadão dos santos de Deus. Sois da família de Deus, vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos. E os profetas. É o próprio Jesus. Cristo como pedra principal. Fundamental. É nele. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. Ou melhor, no Senhor. E vós, também sois integrados nessa construção para vós tornar morada de Deus. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Pós tornar-te-se morada de Deus. Pelo Espírito Santo. Hoje, é um pouquinho de Efésios. Capítulo 2, versículos 19 ao 22. Sejam bem-vindos. Um cheiro no coração de todos. E nos vemos em uma próxima leitura. Tchau.